Oi meus amores, e aí, tudo bem? Então gente, o vídeo de hoje vai ser o tibiar do mês de dezembro Gente, eu botei muito livro e muito mangá, principalmente mangá, então vamos começar esse vídeo que eu quero contar tudo com detalhes, tá gente? Mas antes disso, passa a vinheta! Então gente, vamos começar esse vídeo, tá? Só que, gente, eu sei que eu tô fazendo esse vídeo um pouquinho depois do que normalmente eu faço É porque eu tô com uma correria muito grande, final de ano, mas gente, eu tenho que falar que eu tô gravando esse vídeo agora mais ou menos no meio de dezembro Um pouquinho antes do meio de dezembro, porém ele vai ser lançado no meio, quase que no meio de dezembro, gente Então vamos lá, vamos ao que interessa, só que antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha Antes de mais nada, não deixe de seguir, de comentar, de dar aquele likezinho, tá gente? De se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais, que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo E de ativar o sininho, que assim o YouTube vai estar trazendo mais o meu conteúdo, engajando mais o meu conteúdo E detalhe, gente, usa meu link da Amazon, que tá aqui na descrição do vídeo Não tem nenhum custo adicional na sua compra, zero, zero real Porém, a Amazon vai me dar uma pequena comissão e assim eu posso estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek Relacionado à literatura e livros no geral Então vamos começar esse vídeo, beleza? Então vamos lá Gente, o vídeo de hoje vai ser o Tibiar no mês de dezembro Eu vou estar trazendo inicialmente quais vão ser os livros que eu tô pretendendo ler Porque como eu vou entrar de férias, eu acho que eu vou poder ler mais Eu tô botando metas, mas vamos ver se eu consigo cumprir Gente, eu acho que eu já tinha mostrado pra vocês que eu tinha lido Já tinha trazido e lido esse livro Na verdade, esse mangá que é minha adorável cosplayer, tá? Show no Biscuê Doll Só que eu consegui, gente, comprar dois volumes na Black Friday, tá? E eu consegui comprar na banca mais dois volumes, tá? Então atualmente eu tenho até o volume 5, tá? Então eu vou pegar esse mangá e vou ler todo Eu já vi o anime Amo o anime É maravilhoso Eu super me identifico com a nossa prota Que é a Marim, tá? Mas, gente Eu quero ler o mangá Saber mais Porque sempre dizem que o livro e o mangá tem bem mais histórias que normalmente tem Ah, gente, eu não apresentei Meu gatinho novo, Grey, tá? Eu achei ele na rua Ele tava muito machucado quando eu achei E aí eu peguei ele pra aqui pra casa Ele tem um pouquinho de dificuldade na patinha, né? Tem uma deficiência de ter problema com a patinha Mas isso aí é outras histórias Mas ele é um amorzinho, gente É meu bebezinho novo É meu bebezinho novo Ó Mas vamos ao que interessa É eu falando aqui no meu gatinho Gente, esse livro Esse mangá, na verdade, eu vou ler ele todo Eu vou ler o volume 2, tá? O volume 3 Tá dando reflexo O volume 4 E o volume 5 Então, como eu leio o mangá muito rápido Eu botei todos os volumes pra ler Outro também Eu já trouxe até resenha no meu canal Que é O único destino dos vilões é a morte Eu consegui comprar esse mangá Ele foi 50 reais também Ele foi 50 reais E também comprei na Black Friday E aí eu vou ler também Ele tá aqui também no meu tibiar, tá? De próximas leituras E eu tô aqui aguardando Eu só queria fazer esse vídeo pra ler Pra eu falar pra vocês É porque eu ainda não peguei pra ler O outro, gente, já é um latinóvel Pra quem não sabe latinóvel Gente, me desculpe pelos barulhos externos Pra quem não sabe latinóvel, gente É uma versão de livro na internet Sobre autores que normalmente são coreanos Que escrevem, tá? E aí, gente Nesse processo Tem esse latinóvel Que virou, inclusive Anime Que é Me apaixonei pela vilã Eu vou ler Porque eu já vi o anime Só que eu queria ler a latinóvel Esse aqui é da New Pop também Todos os que eu mostrei aqui Até Esse aqui Eles dois são da New Pop E esse é da Editora Planeta, tá? Planeta Mangá E aí, gente Eu quero ler E eu comprei O volume 1 e o volume 2 Ó E ele é realmente um livro Só que era uma versão coreana Que antes disso era o Lite 9 Aí virou o livrinho assim Fizeram a versão física Eu comprei o 1 e o 2 Estava super baratinho Foram 30 e pouco Os dois juntos Volume 1 e volume 2 Foi 50 reais Acho que foi 25 reais E aí Tá aqui, gente O outro É Para sempre seu Esse aqui é da editora Nassi É da editora nacional E da autora Júlia Braga Eu tô pra ler ele também Então Tá aqui Eu já quero até fazer resenha Porque eu tô louca pra ler esse livro Porque eu vi resenha De uma amiga minha Que foi a Vamos ler Tá? Que a Flávia Ela falou essa resenha Eu guardei E aí Quando eu tive a oportunidade De comprar o livro Eu falei A hora é agora Eu vou fazer isso E é que tá aqui, gente E eu coloquei ele também Porque é um romance Bem fofinho Pelo que parece E eu vou ler O próximo É o livro que eu ganhei também Eu ganhei, na verdade Da Faro Tá? Que é Olhos Vazios E é do Charlie Don Don Lear É o mesmo Escritor De A Garota do Lago Tá? E aí Eu tava pretendo ler No mês passado Não consegui Então eu vou ler Nesse mês Tá? Que eu quero fazer resenha Porque eu tô muito na vibe De ver De ler Mais um pouquinho De terror Suspense Que eu acho que eu tô Tô entrando nessa vibe Tá? Distopia Tô muito disso Tanto que Mês passado eu li Distopia Antes disso Eu tinha lido Terror E é isso Tá aqui E gente Eu não sei o que esperar Mas eu acredito Que vai ser um livro Que vai me chamar atenção Porque eu li Eu já li Eu já dei meio que uma lida Da Garota do Lago Na verdade Não, minto, gente Eu nunca dei uma lida Tão especificamente Da Garota do Lago Mas eu já vi resenhas Falando sobre É... A Garota do Lago E aí Falam muito bem Meio que falam muito bem Né? E aí eu falei Vou esperar Experimentar, né? Vamos ver É... E vamos ver o que vai dar Porque Quando eu tentei iniciar A Garota do Lago Eu acho que Não... Eu... Não fluiu tanto Mas Eu espero que esse aqui Role Mas eu vi muitas resenhas Com certeza O próximo livro, gente Eu vou tentar ler Que é o último livro Praticamente Que eu ganhei Da minha parceira Qualiza a editora Que é do Maurício Gomide Que é Vida de Becker Eu não sei o que esperar Mas eu Tô sentindo muito Uma vibe de A viagem A viagem ao centro da terra Então eu espero que Seja isso Mas eu acho que não é Minto, gente Eu acho que é Mas normalmente não é Então vamos ver o que vai dar, tá? O próximo, gente Esse aqui eu já tô meio que lendo Que é Tudo o que dizemos no silêncio Tudo o que dizemos no silêncio Meio que se desenvolve É um suspense que se desenvolve Entre essas pessoas Na Na universidade, tá? Então é uma história bem legal, gente Tá me 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 prendendo demais Eu vou estar trazendo resenha Depois E é isso aí Também é da minha parceira Qualiza a editora E é da Marta Vasconcelos O outro é Antes que o Café Esfri Eu Tô enrolando Mas finalmente Decidi pegar pra ler Já terminei Tá? Esse livro Vou trazer resenha sobre ele Eu li no começo mesmo de dezembro Entre o final de novembro Começo de dezembro E Gente, eu adorei a escrita Porque a escrita É diferente da escrita gringa A escrita É da cultura Dos Japonesa Asiática E no geral É uma escrita diferente Então Eu achei muito legal E gente Viaje no tempo é tudo, né? O outro também É Mais um Mais que um Mais que um Também li, tá? Vou estar trazendo também Sobre ele Mas eu botei aqui No meu No meu tibiar Porque Eu já li No mês de dezembro E ele é da Malu Simões Tanto que eu comprei Também na Bienal E gente Eu conheci O modelo da capa É lindo Era um gato, gente E a Malu E eles até autografaram Esse aqui é do modelo E essa aqui é a Malu Eles autografaram Foi meu primeiro livro Autografado E aí eu já trouxe resenha Esse aqui é da Albu Albuques Eu trouxe resenha Enfim Ah E o Antique o Café Esfri é da Editora Valentina Esse aqui é da Albu Meus gatos brigando E Eu li E eu vou estar trazendo Também pra vocês Mas tá no meu tibiar O outro, gente É a Amêndoas Que é da Editora Roco Que tem uma vibe Também de Uma escrita Não uma escrita Gringa Mas uma escrita De autores Escritores Amarelos Não brancos Na verdade É não brancos E no caso São os asiáticos Mas não brancos Esse aqui é uma escrita Mais de coreano Porque o próprio autor É coreano E eu Também falo Que esse livro Tem uma pegada Também Que desenvolve Sobre Um personagem Que ele tem Um tipo de deficiência Ou transtorno E eu Como sou formada Em isso Eu tenho Pós-graduação De educação especial Inclusive Eu trabalho Com crianças Que tem Esse tipo De dificuldade Que é imposta Pra elas Diante da sociedade E eu sei Como é difícil Pra elas Se adaptarem Se desenvolverem Então eu tô Muito ansiosa Pra ler Esse livro Pra saber Um pouco De uma forma Diferenciada A visão De um outro País Gente Os outros Eu vou estar Mostrando aqui Esse aqui Também é um quadrinho Tá É um graphic novel Que é A princesa E o queijo Quente Eu tô lendo Eu achei Que era Romance É Hétero Mas não é Nada Daquilo Que Que eu imaginei Gente Só trazendo Pra vocês verem Nada Tipo Nada Mesmo E é muito bom Ele é da Plataforma 21 E é da Deia Muniz Gente Divino Eu vou trazer A resenha Desse quadrinho E dizer pra vocês Tá O outro É Estrada dos Refúgios É Da Bettina White Que é também Da editora Qualis Tá Eu já Eu já li Trouxe resenha Tá lá no meu Instagram Se quiser dar uma olhada Vai E é bem legal Também a história É tipo Com Serial Killer Com essas Protas maravilhosas São Perfeitas Tá Que é A Ira A Karma E a Bárbara E gente É muito legal A história E ó De lambeu um beijo E o pai delas Que é o Serial Killer Que é Ex-Serial Killer Gente Também é maravilhoso Enfim Fica a dica aí Caso vocês queiram ler Um thriller Um suspense Essa é a dica Tá Ah gente Tá caindo marca página Essa é a dica E gente Se vocês não tiverem bem Psicologicamente Não leiam Tá Mas se vocês estão bem Indico mesmo O outro Gente Que eu quero ler É leitura de verão Porque eu quero Tá trazendo Um vídeo Só da Emily Henry Henry E gente Eu comprei Os quatro livros E agora Eu vou ler Porque eu tenho A pegada De se eu não ter Todos os livros A autora lançou Eu não tenho Todos os livros Eu não leio Tanto que eu tenho Trono de Vida Aqui há muito tempo Só que eu falta Dois livros Do Trono de Vida E eu não li Até agora Por causa disso Então eu vou ler E aí Quando eu comprar Eu vou ler E vou estar trazendo Resenha Mas Esse aqui Eu consegui Comprar os quatro livros Então agora Eu vou ler E é isso aí E eu tô com Grandes expectativas De verdade O outro Gente É da Dark Side Não tinha como Deixar de não trazer E ele é A Feiticeira da Tempestade Do Osama Osamu Teksuka Ele é um quadrinho Também É um graphic novel Tá Então É um graphic novel Só que é pequenininho Então eu achei Que vai ser um pouco Difícil pra mim Ler à noite Como eu normalmente leio Então eu vou esperar Pra deixar no último Dia mesmo de dezembro Pra eu ler Pra ver como é que é Porque aí eu já vou estar De férias Aí eu vou poder ler Sem ser à noite Porque a maioria Das minhas leituras São à noite E Quando Eu tenho dificuldade De enxergar Às vezes eu tenho que usar O óculos É que eu não apareço Aqui nos vídeos Com o óculos Mas Gente Eu vou esperar Chegar no finalzinho Pra tentar ler E é isso Gente Eu também tô com Grande expectativa Que me lembra Meio que O filme Da princesa Que A cavaleira Que a princesa Que se vestia De homem Que era cavaleira Que é Um quadrinho É um mangá Não, mangá não É um anime Muito antigo O traço é igualzinho E também o traço Meio parecido Do Astro Boy Quem é Na minha época Sabe Gente Dos anos De 2000 Sabe O que é Astro Boy Então eu tô Com expectativa boa Por causa disso E o último Gente É Gay de Família Ele é do Felipe Fagundes E eu tô Com grande expectativa Ele é conteúdo adulto Né Porque vai ter Pelo que falam Vai ter um desenvolvimento Um pouquinho É Que vai ter desenvolvimento Mais adulto Com Questões mais adultas E questões Do próprio Autor Né Que ele meio que Traz de uma forma Bem legal Eu não sei muito A fundo Mas eu tô Com grandes expectativas E gente Eu espero estar trazendo Resenha sobre esse livro Porque Eu tava muito ansiosa Eu tinha comprado ele Como ebook Mas eu Queria muito Ele a versão física Eu consegui Um valor muito legal Na 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 Black Friday Aí eu fiquei Opa Agora é agora Agora é a hora E aí eu tô Com grandes expectativas Pra ler Talvez eu leia outros Talvez eu não leia Porque eu sempre Mesmo que eu traga O meu tibiar Às vezes eu não leio tudo Às vezes eu troco a leitura Mas é isso De inicialmente Tá gente Eu sei que é muita coisa Mas eu tô Com grandes expectativas Que agora em dezembro Até o final de janeiro Eu consiga ler bastante Então é isso meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Tá gente Um grande beijo Me desculpe pelos barulhos Externo É isso gente Beijo Beijo Me desculpe pela luz Tá É isso Beijo E bye Tchau 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 Tchau